Música Olá, está no ar mais um programa da TV Creia Minas. Nesta edição destaque para o terceiro fórum das engenharias promovido pelo Creia Júnior. Coordenadores de câmaras especializadas de engenharia de agrimensura dos creias de todo o país discutem na capital mineira a regulamentação do uso dos drones no georreferenciamento de imóveis. A gente fala também sobre engenharia de tráfego, um trabalho que demanda muito estudo e planejamento. Fique com a gente, o programa está só começando. Música Hoje o uso de drones nas mais variadas tarefas vem ganhando uma importância significativa. Isso passa pela engenharia de agrimensura, mas falta regulamentação. O assunto reuniu no Creia Minas coordenadores de câmaras especializadas de agrimensura dos regionais de todo o país para discutirem o uso dos drones e dos vantes, veículos não tripulados no georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. Confira. O encontro na sede do Creia Minas em Belo Horizonte é um dos três realizados anualmente. Estiveram presentes 19 consultores e coordenadores de câmaras especializadas de engenharia de agrimensura de creias de vários estados brasileiros. Foram três dias debatendo assuntos de interesse do setor de agrimensura. Essas propostas são vindas de cada coordenador, traz essa proposta da sua cidade, do seu Creia, onde a gente discutiu em câmaras, discutiu com associações, discutiu com todo o segmento e aí ele embasa uma proposta para trazer, para ser discutida, visando o que? Buscando uma aprovação, que a gente, aprovando aqui na nossa reunião, a gente encaminha ou confere. Ao encaminhar ou confere, ali que vai ter o referendo ou não, para se poder criar uma PL ou uma resolução nesse sentido e aí sim aprovar o que a gente quer colocar em prática ou não. Entre a extensa pauta, a falta de regulamentação para a utilização de drones e vantes, veículos aéreos não tripulados. Esses equipamentos têm sido usados por algumas empresas para fazer georreferenciamento de áreas extensas, como explica o coordenador nacional das câmaras de agrimensura. O uso do drone, o do VANT, hoje, ele é aceito a nível de Brasil, o governo estadual ou federal, é na cobertura de eventos, é para você monitorar, é uma ferramenta de monitoramento de divisa de fronteira, eventos de grande poste, como a Copa das Confederações e também agora na Olimpíada. Então, é um equipamento que ele tem, a nível desse objetivo de cobrir grandes eventos, ele atende, mas a nível de questões para o sistema Confecrea, ele não está claro, não tem legislação, entendeu? E não tem garantia de qualidade de serviço. O coordenador da Câmara de Agrimensura de Minas Gerais explica que é preciso deixar claro, por exemplo, quem pode operar esses equipamentos. O ganho de responsabilidade, ela é exclusivamente, na minha opinião, para o engenheiro agrimensor, que trabalha já com levantamento topográfico, trabalha com campo, com geodésia, com georreferenciamento, com todo o trabalho. E o VANT serve, e vai ajudar muito, na própria fiscalização de pequenas áreas, pequenas fazendas, em vez de fazer um voo aéreo fotogramético de todo o estado inteiro, eu faço um voo específico na região que eu quero, na cidade que eu quero, na fazenda que eu quero, fiscalizo ou oriento. Só que como ela não está e não é ainda regularizada, há essa discussão. Quem vai operar? Porque está sendo operado por qualquer um, que aí é o problema. O resultado da discussão sobre drones e VANT vai ser apresentado num workshop na Universidade Estadual de São Paulo, com a presença de alunos, professores e representantes de entidades de classe. 29 e 30 de outubro, na cidade de Presidente Prudente, dentro da Unesp, de Presidente Prudente, que é uma universidade de ponta, onde vai ter vários profissionais, profissionais da ANAC para discutir, para daí a gente mostrar para a sociedade o que é, o que está discutindo, e daí tirar alguma proposta para encaminhar, acho que para o Congresso, para o próprio CREA, no sentido de que a gente encontre uma solução que atenda, vamos dizer, a coisa legal. O CREA Júnior promove em Montes Claros, no norte de Minas, o terceiro Fórum das Engenharias, uma oportunidade de aprendizado, interação e aproximação entre conselho e futuros profissionais da área tecnológica. Para falar sobre este e outros assuntos, eu recebo no estúdio o diretor de Relações Institucionais do CREA, o engenheiro mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho. Josias, um prazer tê-lo aqui. Satisfação. Então, a gente tem uma gama de assuntos aqui, porque essa diretoria engloba os vários colégios do CREA Minas, mas vamos começar falando um pouquinho sobre esse terceiro Fórum lá em Montes Claros. Qual é a expectativa para esse terceiro encontro? A expectativa é muito grande, já é o terceiro Fórum, nós realizamos em 2013-14, e agora para 2015, intitulado o Norte para o Desenvolvimento de Minas. Então, a cidade de Montes Claros é uma importante cidade mineira, ali existe uma dezena de escolas de engenharia, incluindo o FMG, a Unimontes e diversas outras escolas privadas. Portanto, são dezenas de milhares de estudantes na área de engenharia. E para esse fórum está sendo aguardada a presença do nosso presidente, Jobson Adrade, também do presidente do Sindicato dos Engenheiros, o engenheiro Raul Otávio, mais o secretário de desenvolvimento científico em Minas Gerais e das instituições de ensino, o deputado, o ex-deputado Miguel Júnior, de forma que vários outros especialistas estão sendo convidados para participar. Nós teremos um ciclo de palestras que ocorre do dia 26 até o dia 28, diversos mini cursos que serão ministrados, visitas técnicas a empresas importantes na cidade de Montes Claros, e também debate das questões atuais da engenharia, o impacto da crise econômica hoje na engenharia, quais são as resultantes, as implicações, as novas tecnologias. Enfim, é um fórum onde nesses três dias a engenharia é colocada em debate, nas suas várias modais, nas suas várias especialidades, e também o contexto da engenharia e a conjuntura que os profissionais da engenharia e os futuros profissionais, porque afinal de contas esse é um fórum de estudantes, o ano passado foram aproximadamente 800 estudantes que participaram desse fórum, é um dos maiores fóruns de estudantes na área de engenharia no estado de Minas Gerais, no âmbito do CREA, e para esse ano também é previsto um número bastante significativo de participantes. Como é que vocês avaliam esse fórum e esse trabalho do CREA Minas Júnior? Porque ele já se consolidou, eu acho que os estudantes hoje na área tecnológica já têm esse CREA Júnior como um ponto mesmo de interlocução com o CREA, com o conselho, com profissionais, e eles vislumbram um futuro melhor para eles, de mais conhecimento na área. O CREA Júnior existe já há aproximadamente 10 anos, até mais de 10 anos, e vem se consolidando cada vez mais nas mais variadas cidades, porque hoje em Minas Gerais nós temos escolas de engenharia em um número bastante significativo e cada vez mais crescente, temos recebido demandas de cidades do interior, de várias cidades, querendo criar o seu núcleo de CREA Júnior, porque a partir dele é possível desenvolver várias parcerias com CREA, as visitas técnicas, as participações em congressos, em simpósios. O CREA Júnior realiza esses fóruns anualmente, e está previsto para o final deste ano, e é uma formação de lideranças também. Os membros do CREA Júnior hoje e os próximos passados, hoje tem participações na sociedade, junto ao conselho do CREA, nas mais variadas empresas, com muito mais, digamos assim, sucesso, exatamente por essa participação, por essa experiência vivida e vivenciada no CREA Júnior. E são três anos lá em Montes Claros desse fórum, né? Eu acho que já deve ter estudantes aí por Minas Gerais querendo esse fórum na cidade deles também. Com certeza, esse fórum é uma referência para o CREA Júnior, é uma referência para o CREA. Nós desejamos, pretendemos replicá-lo em outras grandes cidades, do porte de Montes Claros, quem sabe Juiz de Fora, Uberlândia, Belo Horizonte, fóruns dessa natureza, onde ele congrega e reúne os estudantes das diversas universidades, das diversas escolas de engenharia. Porque é muito comum, nós temos congressos e seminários, semanas de engenharia específicas da faculdade A, da faculdade B. E o diferencial do fórum é exatamente reunir-se todas as faculdades de engenharia daquela região, daquela cidade. Portanto, é uma experiência que o CREA está prestando muita atenção, né? Não por acaso o nosso presidente estará na abertura desse fórum e outros dirigentes do CREA também. E a ideia, junto ao CREA Júnior, em nível estadual, é que nós possamos, de fato, replicar esse fórum em outras grandes cidades mineiras. Agora vamos falar um pouquinho da diretoria de relações institucionais, que é grande, tem muitas áreas de atuação e eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas e como é que você vê esse desenvolvimento, algumas são novas, outras estão surgindo. Fala um pouquinho das novidades. Basicamente, diretoria de relações institucionais, então é exatamente a relação que o CREA estabelece com seus vários parceiros e são muitos. Então, a diretoria, ela basicamente se divide em dois grandes vieses. Nós temos a comunicação, que é bastante intensa, a comunicação está dentro da diretoria de relações institucionais, numa relação também direta com o gabinete. E nós temos diversos produtos, que são exatamente produzidos dentro da diretoria de relações institucionais. Um deles é a revista Vértice. A revista Vértice, ela foi, ela iniciou-se em 2009, estamos para completar já seis anos. É uma importante revista de veiculação da produção dos nossos profissionais e também daquelas ações dirigidas à sociedade como soluções dentro da engenharia de uma série de demandas da sociedade. Mais recentemente, ela passa por uma modificação do seu layout e também da sua edição, do seu editorial. Para exatamente tornar a revista um pouco mais leve, mais prazerosa de ler-se. É uma revista de cunho tecnológico, mas não é uma revista necessariamente científica. Nós temos a rádio, a Rádio CREA, que está no ar 24 horas, onde são veiculadas notícias de atuação dos nossos profissionais e também de interesse da sociedade. E é interessante que essas várias reportagens, elas ficam disponibilizadas através da rádio web. Nós disponibilizamos para outras rádios no interior de Minas Gerais e elas são partilhadas. E temos... Ah, e a TV, né? A TV. A TV. Nossa TV. Nossa TV CREA, que tem a cada 15 dias novas matérias, novas reportagens, sempre divulgando as atividades do CREA, dos nossos profissionais, das novas tecnologias, que também ela é oportunizada através do canal YouTube e mesmo do site do CREA, onde essas reportagens permanecem e podem ser vistas mais vezes pelos nossos profissionais. José, eu vou dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo aqui sobre a diretoria de Relações Institucionais e a gente volta a falar no próximo bloco, tá? E você não saia daí, o intervalo é rapidinho. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, às empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e a gente continua o bate-papo com Josias Gomes Ribeiro, que é o diretor de Relações Institucionais do CREA Minas. Josias, então vamos falar mais um pouquinho sobre os vários colégios. Exatamente. O outro viés são exatamente os nossos vários colégios. Nós sempre tivemos o colégio de inspetores e o colégio das chamadas entidades de classe, as entidades de classe juntamente com as universidades, com as escolas de engenharia, que compõem o nosso plenário do CREA, hoje formado por 105 profissionais. E esse colégio, então, de entidades de classe, ele já existe há mais tempo e vem sendo dinamizado e apoiado cada vez mais. A UCREA possui diversos convênios com as entidades de classe, justamente na perspectiva de apoiar os nossos profissionais em novas capacitações, em participações em simpósios, congressos nacionais e internacionais. Temos, então, o colégio de inspetores, porque o inspetor UCREA tem aproximado 60 inspetorias no estado de Minas Gerais, de uma forma bastante distribuída nas nossas várias regiões. Então, o nosso inspetor local é que faz a representação do CREA naquela cidade e naquela região. Portanto, é importante a participação e esse colégio de inspetores para que nós possamos estar discutindo as diretrizes do CREA, as questões de interesse da categoria, de interesse da classe, para que esses inspetores possam estar exatamente participando nas suas cidades e regiões das grandes diretrizes, das grandes linhas debatidas pelo CREA. Mais recentemente, o Conselho de Instituições de Ensino, esse importante conselho, importante colégio, colégio de instituições de ensino, que reúne mais de 100 escolas de engenharia no estado de Minas Gerais. Mais recentemente, o professor Alessandro, que é diretor da Escola de Engenharia da UFMG, foi eleito coordenador estadual deste colégio. E ele também tem uma série de demandas e o que nós queremos e pretendemos é estreitar a relação do CREA com as escolas de engenharia de uma maneira mais regular, mais sistemática, e ela se dá através desse fórum. Esse fórum, esse colégio está responsável pela Feira de Iniciação Científica, pela Faceintec, Feira Científica e de Inovação Tecnológica. Nós já vamos agora para a terceira feira e é um momento que nós oportunizamos e incentivamos aos nossos alunos de engenharia para que possam estar desenvolvendo projetos científicos de inovação tecnológica e apresentarem nessa feira. Nós, em 2013, tivemos quase 200 trabalhos que foram submetidos, dos quais 40 foram aproveitados e participaram da feira. O ano passado nós tivemos 150 trabalhos apresentados e para esse ano, a feira está prevista para o final do ano, a expectativa é que nós tenhamos ainda um número maior de trabalhos. Para a gente encerrar, você fala para a gente rapidamente sobre o colégio de empresas e essa revista científica, também são novidades que estão vindo por aí. Exatamente, a revista científica é uma demanda do colégio de instituições de ensino e essa revista científica, aí sim, nós estaremos, serão submetidos, aprofundando dentro das especialidades, das várias modais que congrega o CREA, aí sim, serão submetidos artigos científicos e nós teremos, então, um comitê, um conselho editorial que irá receber esses artigos, selecionar e fazermos, então, a produção e a edição dessa revista com vários artigos científicos. Isso está a cargo, então, do colégio de instituições de ensino. Estamos criando também agora, mais recentemente, o colégio de conselheiros institucionais, porque o CREA, nós temos, através dos nossos profissionais, uma participação em vários conselhos municipais, em vários órgãos estaduais, comitês de bacia, CODEMA, conselhos municipais de transporte, de habitação. É uma participação voluntária dos nossos profissionais, isso em todo o Estado, são centenas de representantes e o que se deseja agora, com a criação desse colégio, é que nós possamos estar discutindo, traçando diretrizes que são gerais, trocando experiência entre esses vários conselheiros, para que nós possamos melhorar e qualificar ainda mais a nossa intervenção nesses conselhos. E o colégio de empresas? Nesses colégios, nesses colégios. Às vezes se chama de conselho, mas são colégios. E o colégio de empresas, que também é uma proposta desse mandato do nosso presidente Jobs, o Andrade, a expectativa é que nós possamos ter um colégio de empresas, como nós não podemos abrigar todas as empresas, são centenas, são milhares de empresas, dezenas de milhares de empresas no Estado de Minas Gerais, deve-se convidar as representações, a FIENG, a Sinduscom, a SINCEPOD, enfim, os grandes sindicatos que reúnem as várias empresas para que nós possamos estar discutindo as novas tecnologias, mas principalmente o desenvolvimento do nosso Estado, as parcerias do CREA, sempre na perspectiva de melhorar a relação dos nossos profissionais com as empresas e, como meta, o desenvolvimento... Fortalecendo também essa classe toda, né? Fortalecimento da nossa classe. Ok, olha, muito obrigada pela participação aqui no programa, foi um prazer tê-lo aqui, viu? E você tem tanta demanda, tantos colégios, tanta coisa para cuidar que dá para você vir aqui falar muito com a gente aí. Estamos à disposição para voltarmos e debatermos mais especificamente um ponto ou outro. Ok, muito obrigada pela participação. Em meio a tantos carros, bicicletas, pedestres, motos, fica difícil não imaginar o chamado caos no trânsito e mais difícil ainda é planejar a melhor saída dentro das cidades que não foram projetadas para esta quantidade de veículos. A tarefa complicada fica a cargo da engenharia de tráfego, que precisa lidar com muitas variáveis para garantir a melhor fluidez, um trabalho que requer muito cálculo, simulações e respeito às leis de trânsito. Seja numa pequena cidade ou numa metrópole como Belo Horizonte, o planejamento do tráfego na área urbana é sempre importante. É ele que organiza o vai e vem de veículos e pedestres com o objetivo de evitar acidentes e promover a fluidez do tráfego. A gente sabe que nem sempre o trânsito segue assim, direitinho, e aí não faltam reclamações. A sinalização é ruim, muitas coisas, as ruas são pequenas, isso tudo, é onde é que agarra muito. Na capital mineira são mais de um milhão e meio de veículos e esse número não para de crescer. Por isso, organizar esse fluxo é um grande desafio para os engenheiros responsáveis pelo planejamento do tráfego. Eles trabalham junto com outros profissionais para definir o traçado das vias, o sentido de circulação, a sinalização. Também planejam as adaptações necessárias para melhorar o fluxo. Um exemplo são as mudanças feitas nas ruas Curitiba e Espírito Santo, no hipercentro da capital. Agora, para subir a Fonso Pena e virar a Tupinambás, para depois virar a Curitiba, ficou mais difícil. Dificultou para vocês? Dificultou muito. O superintendente de Implantação e Manutenção da BH Trans, órgão que gerencia o trânsito na capital, explica que as mudanças são feitas para favorecer a maioria. Quase todos os quarteirões desejados, eles são desejados pelo tráfego geral, são desejados para o ponto do ônibus, para o ponto do táxi, para a execução das cargas e descargas e para as pessoas que querem passar. Então a gente tem que primeiro o seguinte, estabelecer quais os objetivos, quem que vai ser o favorecido nessa intervenção, quem que nós não podemos prejudicar, qual acessibilidade que eu vou criar de facilidade e qual micro acessibilidade que eu vou estar prejudicando. O engenheiro civil da BH Trans, Vinícius de Magalhães, mostra um programa de computador que simula uma mudança no tráfego antes que ela seja colocada em prática nas ruas. Por exemplo, o semáforo, às vezes eu penso ele de uma maneira e vejo quais são os resultados do desempenho na rede de simulação funcionando dessa maneira. E depois eu estudo um outro cenário, uma outra possibilidade e faço a mesma simulação considerando as outras características as mesmas e depois comparo o resultado. No Centro de Operações Integradas da Prefeitura, o trânsito da capital é monitorado 24 horas. Aqui, um dos papéis dos profissionais da engenharia é gerenciar o funcionamento dos semáforos. Aliás, você sabe como é planejada a instalação desses equipamentos? Convidamos um especialista em trânsito para explicar. Você tem o que a gente chama de ciclo. É o tempo que o semáforo demora entre abrir, fechar e tornar abrir. Esse é um tempo mais ou menos padrão. O que varia é o tempo que você dá dentro desse ciclo, o tempo que você dá de verde, que é o tempo que os veículos podem passar. Então isso é em função de várias coisas. É em função da largura da via que você está colocando o semáforo. Qual tipo de tráfego você tem, se é muito ônibus, se é muito caminhão, se é muito carro, porque os comportamentos são diferentes. E principalmente levar em consideração se tem pedestre. E além disso, levar todas as questões de segurança. O desenho da via tem que ser tal que ele procura evitar que tenha colisões, que tenha atropelamentos. Ele tem que facilitar a travessia do pedestre. Então tem uma série de parâmetros que você faz. Todos eles implicam no tempo de verde que você vai dar para cada cruzamento. Osias é engenheiro eletricista com mestrado em transportes. E faz uma comparação interessante do trânsito com uma corrente elétrica. Essa eletricidade está subordinada a vários comandos. Os engenheiros eletricistas conhecem bem isso. Então você tem o disjuntor, que é aquilo que interrompe a corrente. Quando um disjuntor abre, então ele corta a passagem da corrente, nenhum elétron passa, o elétron para. Nenhum elétron, quando está andando em uma linha de alta tensão, para porque ele esqueceu de fazer o jogo da megacena. Ou porque ele viu uma padaria e fala, eu vou dar uma paradinha rápida aqui e comprar o pão para levar para casa. O elétron não faz isso. Então na engenharia elétrica as coisas são previsíveis por equações matemáticas, por fórmulas, por modelos. Quando você vai na engenharia de tráfego, é o mesmo tipo de sistema, só que o elétron é o indivíduo que tem vontade própria. Ele olha o semáforo, que é o disjuntor, para ele e fala assim, ah, eu não vou parar não. Então é um sistema de engenharia altamente complexo, tanto quanto qualquer outro sistema de engenharia, só que o elemento que é controlado tem vontade própria. A única forma de fazer ele funcionar é você controlar essa vontade dele através da fiscalização, através dos radares, dos detetores de avanço de sinal e da fiscalização dos agentes de trânsito na rua. E aí, seu Antônio, o senhor tem se comportado sempre como um bom elétron? Eu faço todo o empenho para respeitar. Muitas vezes a gente segue o fluxo da baderna e desrespeita. Desrespeita. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri